Oi gente, vou mostrar pra vocês como é que tá a diálogo de cabelo aqui ó. A gente tirou né mãe? A grandona que tava aqui e aí deram três grandes, olha. Uma ali, aqui ó, e duas aqui. Olha que grandona, olha que bonito que tá o pé. A gente ia plantar, só que tá chovendo tanto que não dá. E lá na frente é muito barulho. O abacateiro tá aqui também. Só que tá dando muito, é pulgão que chama? É né? Eu fiz uma solução. Como é que chama amor? É solução. É com água, detergente neutro e vinagre. Eu pus meio litro de água, uma colher de sobremesa de vinagre branco e uma colher de sobremesa de detergente neutro. E aí a gente joga. Tá melhorando. Vamos ver. A gente vai arrumar esse vaso aqui. Tá babosa. Esse aqui também a gente vai trocar, que eu já comprei mais vasos daqueles que eu mostrei no outro vlog pra vocês. Só que começou tudo chover, e agora não dá pra fazer nada. O tomatinho não vingou, ó. Tá aqui, ó. A mãe cortou, mas... Ó, tá firme até, viu? Aqui acho que é um pé de pimentão, do nada que nasceu. Vem alguma sementinha aqui, na íris, na planta íris. Aqui as suculentas. Começa a chover, fica lindo, né? Aqui tem o brotinho, a orquídea que a mãe tá... Tá sempre olhando aqui. Vamos ver, o que mais? Ah, deixa eu mostrar o pimentão. Vamos lá. Vamos lá ver. Um pézinho de pimentão. Ah, a dedé comprou umas flores pra mãe. E aí veio essa flor. É lírio, né? Eu acho que é lírio. Mas cheira tão forte. Aí ela colocou aqui, porque dentro de casa não dá. Olha que lindo. Mas cheira muito forte, né? É um... Um aroma, assim, bem fortão. Olha como tá o boldo. Olha como cresceu o boldo. Nossa! Mãe, que grandão! Olha! Ai, minhas patinhas de ursa. Ai, que lindo. Também a gente tem que fazer... Vai fazer... Vai mudar de vaso. Eu comprei mais quatro vasos daquele grandão. Comprei sementinha, né, mãe? Aqui eu comprei umas suculentas também, ó. É uns cacto. Eu comprei esse, foi R$ 2,49. Esse aqui, olha que graça. Muito bonitinho, né? Deixa eu pegar na mão, peraí. Esse... Aí, peguei esse, que é quase igual, só que é menorzinho. Esse aqui... Olha que bonitinho esse. Uma graça, né? Diferente. Esse aqui, mais lindo ainda, ó. Coisa linda. Tudo minhado. É, tudo mini. E essa suculenta aqui é roxinha. A gente tem aqui, ó. Ó, é parecida. Mas não é roxa. Essa daqui é bem roxinha. Tem dessa aqui mais, não tem, mãe? Tem. Cadê? Tem, ali. Ah, tem um monte dessas aqui. A mãe vai plantando, vai caindo as... As folhinhas, ela vai plantando, ó. Ela que fez esses vasinhos, eu mostrei da outra vez. Eu adoro essa. Parece que tem uma... Parece um veludinho. Esse daqui também era uma flor bem grandona. Aí, brotou. Aí... Ah, caiu, ó. A florzinha dela. Aqui é o pé de mor... Aqui são os morangos, mas... Eu não sei se isso daqui é morango. Vamos ver. Vamos ver. Nasceu um, dois, três, quatro pezinhos. Aqui tem morango plantado. Quatro, não. Cinco. Vamos ver se é morango. Tomara que seja. Deixa eu mostrar o pimentão. Aqui, ó. É desse aqui. Esse é o roxinho e esse é o verdinho. Olha que lindo. Olha que cor linda. Chove e fica tudo maravilhoso, né? E eles vão crescendo, ó. E a gente vai apoiando, porque tá bem pesado. Essa saiu a florzinha já. Essa é a orelha de gato. Descobri algumas... Pesquisei na internet. Orelha de gato. Orelha de ché-rec. Achei muito interessante, né? Essa daqui também eu não sei o nome. Esqueci o nome. Eu também vi. Essa também eu vi, que também parece que tem uma nevezinha. Vamos ver o outro. O outro lado. Ó, os pimentões estão aqui. Deu bastante florzinha. Só que tá, ó, com formiga. Não sei se tá adiantando. Eu joguei aquela solução que eu falei pra vocês lá, que é pra matar os pulgões, mas eu acho que não tá adiantando. Tá cheio de formiga, amanhã. É. Ó. Tá lotado de florzinha, mas não tá... Não tá legal. Eu acho que vou ter que mudar de vaso também. Mas tá cheio, cheinho. Aqui é aquela planta que também... Choveu, as plantas revigoram, né? Aqui a bromélia, que também tá brotando. A citronela também cresceu pra caramba, ó. A florzinha, a rosa amarela. Quando eu comprei, ela era mais amarelona. E o... O hortelã também vingou. Essa daqui também dobrou... Eita! Dobrou de tamanho. E essa daqui a gente não mudou ainda, não deu tempo. Começou a chover. A salsinha tá ali. A salsinha sem cheiro. Tá ali, ó. A mãe tira... Ela rega e tira a água de lá de dentro. Ela tá no pote, mas ela tira a água. É isso. Ah, essa daqui veio naquela flor que a minha irmã deu pra... Pra minha mãe. E ela também ficou na água, naquele... Naquele vaso que ela ganhou. E ela plantou, ó. As folhagens. A folhagem. Brotou tudo? Bonitinho, né? Vamos ver como é que é. É isso. Videozinho rápido. Só pra vocês verem como é que tá aqui. E eu vou fazer uma saladinha de fruta e vou fazer um... Um vídeo novo aqui. Ah, ó o abacaxi. Esse abacaxi é mini. É aquele abacaxi pequenininho. Você cortou as folhas dele? As folhas secas. Ih, mas acho que não vai... Não vai vingar. Pode, Lu. Pode? Porque ela tá dando brotinho. Mas pela metade, assim? Não, velho. Não, aquele lá já tá. Cortou assim. Acho que pela metade. Acho que não pode. Não sei. Se alguém souber aí... Esse daqui é lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei várias sementes. A louca da semente, né? Algumas eu paguei R$1,19. Outras R$1,29. E outras... E quatro eu paguei R$1,75, né? Sim. Comprei abobrinha... Abobrinha italiana. Ervilha catarina. Aquela ervilha chatinha, sabe? Enxatada, né? Enxatadinha. Chatinho. Olha aí, ó. Enxatada. Enxatada. Salsinha. O que mais? Alvace lisa. Peraí. Tô mostrando. Comprei arroda. Moranga. Eu vi um vídeo... Como é que ele chama? É plantas da Júlia no vaso. Alguma coisa assim. E ele tem um quintal imenso, né, mãe? Nós ficamos encantadas. A gente se empolgou mais por causa dele também. E a gente já gosta de plantar. E aí viu que ele planta tudo no vaso. Até abóbora. E achei tão legal. Aí eu comprei umas sementes. Ó, endro. Esse foi R$0,30. Eu comprei dois. Manjerona. Rúcula de folha larga. Pepina esmeralda. Tipo caipira. Pimenta doce. Não é ardida. Tá escrito aqui, ó. Sem picância. Esse daqui é pimenta, chapéu de bispo, cambuci. Também não é picante. Ele também planta... O repolho é lindo. Fica lindo no vaso. Mas ele tem um quintal imenso, né? A gente não tem aqui. Mas eu vou tentar plantar alguma coisa. Orégano. Orégano a gente tem também. Mas eu comprei a sementinha. Comprei até melancia. Melancia redonda. Nossa, quanto. Almeirão. A mãe adora almeirão, né mãe? Beterraba. Ele também planta umas beterrabas. Essa imensa beterraba. No vaso. Tudo no vaso. Ele ensina direitinho. Rabanete redondo. Ele também plantou rabanete. Achei bem legal. Ele ensina direitinho lá como é que planta. E o almeirão. Olha, quantas tem? Conta aí, mãe. Tem mais de 10. Imagina. Vai colocando aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um monte. 11, 12, 13, 14, 15. 20. Nossa. Legal se der, né? 20, 17. É essa aí. Então é isso, gente. Pitangueira. Ah, o alecrim que tá bonito. Olha que lindo. Tá maior ainda. Adoro o alecrim. Cheirinho maravilhoso. Então, um beijo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.